O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mário Luiz Amidoff. O curso é sobre direito da pessoa idosa. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br. Eu sou Mário Luiz Amidoff, promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná. E nos encaminhamos agora para a última aula da semana acerca do direito da pessoa idosa. E neste momento da aula, eu vou me dedicar à parte específica que cuida dos crimes praticados contra a pessoa idosa. Na verdade, a Lei nº 10.741, ela regulamenta tipos de injusto penal acerca também da processualidade a ser destinada à apuração da responsabilidade criminal. Não fosse isso, determina de igual forma a competência jurisdicional acerca da responsabilidade penal e as aplicações subsidiárias de figuras legislativas que sejam adequadas à responsabilização da pessoa física acerca de condutas, sobre condutas que possam ameaçar, causar prejuízos, sofrimento mental, físico ou social à pessoa idosa. Por óbvio que num estatuto onde se estabelecem regras relativas à cidadania da pessoa idosa, não seria o lugar próprio para se estabelecer direito penal. A intervenção estatal repressiva punitiva não tem o condão, não tem por objetivo a proteção. O idoso que for vítima de um injusto penal, de uma ação violenta que caracteriza a crime, lamentavelmente, também não é contemplado pela intervenção estatal de cunho repressivo punitivo. A sanção penal, ela tem as suas finalidades, as suas funções, que são diversas do interesse da proteção da pessoa idosa. De outro lado, dá uma resposta e tenta intimidar as pessoas que, às vezes, se sentem intimidadas a praticar ameaças e violências à pessoa idosa. No entanto, não acredito que possa complementarmente oferecer políticas sociais públicas que, efetivamente, poderiam deixar a pessoa idosa salvaguardada desses atos de ameaças ou de violências. Muito bem. Dito isso, o primeiro passo, especificamente, à responsabilização criminal, é entender, por exemplo, que o direito penal, ele não cria condutas, o direito penal descreve condutas. O direito penal, também aqui, contemplado no Estatuto da Pessoa Idosa, ele desvalora condutas. No entanto, na maioria dos casos, dos crimes praticados contra a pessoa idosa, a pena máxima não ultrapassa o limite legal cuja competência jurisdicional é ou são dos juizados especiais criminais. Então, a maioria dos crimes, que daqui a pouco vamos passar a descrevê-los, tem sua competência jurisdicional para o acertamento da medida legal no juizado especial criminal. Mas, cuidado, o Estatuto da Pessoa Idosa determina a adoção da procedibilidade para os crimes até quatro anos em que se aplica a processualidade que é estabelecida no Juizado Especial Criminal, estabelecida pela Lei nº 9.099, de 1996. Portanto, precisamos estar atentos, primeiro, para as questões procedimentais, para as questões processuais, ou seja, subsidiariamente, eu vou usar outras processualísticas que sejam adequadas para a resolução dos injustos penais previstos na Lei nº 10.741, de 2003, ponto. Depois, levar em consideração que a grande maioria, a maioria dos tipos de injusto penal que contemplam ameaças e violências contra a pessoa idosa, são de competência do Juizado Especial Criminal, em razão da Lei nº 9.099. Ainda, a Lei nº 9.099 emprestará o seu procedimento para apuração da responsabilização penal para os crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, cuja pena não for superior a quatro anos. Está, assim, expressamente dito na lei, no Estatuto da Pessoa Idosa, na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Portanto, é preciso ter em mente que, na apuração judicial da responsabilidade criminal das pessoas que praticam condutas descritas como crimes específicos, na Lei nº 10.000, segundo a Lei nº 10.741, de 2003, nós temos quatro situações. Nós temos, primeiro, a aplicação subsidiária de procedimentos adequados. A aplicação subsidiária do procedimento previsto pela Lei nº 9.099, de 1996. A competência dos juizados especiais para a maioria dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. E mais, vai se levar em consideração também os crimes contra a vida ou qualificados pelo resultado. Vamos ver, então, o que diz expressamente o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa prevê, no seu capítulo 1, do título 6, as disposições gerais aplicáveis aos crimes aqui previstos. Ou seja, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 7.347, de 1985. Não fosse isso, aos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, cuja pena massa de liberdade não ultrapassar há quatro anos, até quatro anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei nº 9.099, de 1995, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. E, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Processo Penal. No Código Penal, nós levamos em consideração o que diz o artigo 12 do Código Penal. Por exemplo, a parte geral do Código Penal se aplica a toda a parte especial e a legislação extravagante, a legislação que não está codificada, mas que também estabelece, regulamenta a responsabilidade penal. O Código de Processo Penal, por sua vez, no artigo 3º, estabelece que, não existindo uma regulamentação específica, não existindo uma processualidade mais adequada, se utiliza subsidiariamente a processualística penal. Então, é possível fazer uma integração diante desses documentos legislativos e procurar uma forma mais adequada para atender, na responsabilização criminal das pessoas que praticam atos de violência contra a pessoa idosa, o procedimento que possa transmitir maior segurança, maior efetividade para a defesa, para a proteção, para a promoção da pessoa idosa. Ou seja, retirar a pessoa idosa dos ciclos de violência que ela possa se encontrar inserida. Essa é, talvez, a orientação, a diretriz orientativa, que deveria permear a responsabilização judicial na área criminal. Porque, como nós vamos ver, as penas não são graves, não são consideradas em quantidade considerável, e elas podem causar, talvez, equivocadamente, um sentimento de impunidade. Não se acredita, por exemplo, que o direito penal vá dar conta das irregularidades, das ameaças, das violências praticadas contra a pessoa idosa. Mas, ela pode, sim, sobrestar, por exemplo, uma violência, um ciclo de violência, romper com essa circularidade, em que a pessoa idosa tenha um sofrimento psíquico, biológico ou social. Dos crimes em espécies, diz o artigo 95. O Estatuto da Pessoa Idosa prevê, no artigo 95, que os crimes que são estabelecidos por essa lei, deverão ser apurados, a persecução criminal deverá ser feita através de ação penal de iniciativa pública incondicionada. É o que está expressamente descrito no artigo 95. E mais, não serão aplicadas as hipóteses de isenção de pena institutos do direito penal denominados de discriminantes putativas, como nós já falamos no começo das nossas aulas, que estão previstas no artigo 181 e no artigo 182. A ação penal de iniciativa pública incondicionada é exclusivamente uma atribuição estabelecida ao Ministério Público. O Ministério Público é o dominus litis da ação penal de iniciativa pública incondicionada. Logo, todas essas hipóteses aqui não dependerão de representação da pessoa idosa, não dependerão de representação do seu curador ou representante legal. Assim que o órgão de execução ministerial tiver conhecimento e elementos suficientes para a apuração da responsabilidade criminal, assim se comportará. Deverá determinar todas as diligências necessárias, a requisição de abertura de inquérito policial e oferecer denúncia, ou seja, a ação penal de iniciativa pública incondicionada. Por isso, desde já no início, o estatuto da pessoa idosa não estabelece qualquer outra condição que não seja a justa causa e as de procedibilidade, como determina a lei processual penal. O artigo 96, então, passa a descrever o primeiro tipo de injusto penal e cuida da discriminação que é estabelecida a pessoa idosa em razão mesmo da sua condição humana peculiar de envelhecimento, ou seja, em razão da sua idade. Diz o tipo penal, discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Então, vejam, nesse tipo de injusto penal, além do dolo geral, por assim dizer, ele discrimina, eu tenho uma motivação, eu tenho, por assim dizer, um dolo específico, eu tenho um crime por intenção, uma intenção, um elemento subjetivo especial que determina a configuração tipológica. Eu preciso preencher esse elemento para caracterizar este crime que está previsto especialmente na legislação de regência, ou seja, no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, esse elemento subjetivo especial é que vai dar a configuração típica, específica de responsabilização pela discriminação. E não é raro nós assistirmos nos meios de comunicação inúmeras entrevistas em que o idoso não é contemplado por serviços públicos, por transportes coletivos, em razão mesmo de se saber da sua gratuidade, a gratuidade da passagem e, por vezes, a dificuldade de locomoção. O tempo, talvez, que o motorista entende perder por ter que atender a pessoa idosa. Neste momento, ele está incorrendo, tecnicamente, formalmente, no injusto penal, porque ele, verificando pelas condições e circunstâncias de fato que se trata de uma pessoa idosa com uma limitação incapacitante e ele deixa, deliberadamente, em razão mesmo de saber desta condição de envelhecimento, de dar, parar o transporte coletivo para que a pessoa possa adentrar, ele incorre, tecnicamente, na figura típica prevista no artigo 96 da Lei 10.741 de 2003. Nesse sentido, vamos ouvir a primeira pergunta que os alunos têm a fazer. Olá, professor. Meu nome é Juliana Maria e minha pergunta é o julgamento dos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa são de competência do Juizado Especial Criminal? Obrigado, Juliana. Como eu já havia dito anteriormente e chamei a atenção para esse detalhe, voltamos, então, a fixar. É preciso tomar cuidado. No Estatuto da Pessoa Idosa tem vários tipos penais cuja pena, as penas, as respectivas penas, não ultrapassam os dois anos, cujas penas determinam a competência jurisdicional do Juizado Especial Criminal. Contudo, para além disso, a Lei 10.741 de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa, estabeleceu regulamentações procedimentais determinando que o rito procedimental a ser adotado será o da Lei 9.099 de 1995, nas hipóteses em que as penas não ultrapassarem quatro anos. Isso não desloca a competência para o Juizado Especial, mas faz com que, no procedimento judicial perante o Juízo Criminal Comum ou das várias especializadas exclusivas do idoso na área criminal, sejam adotados estes procedimentos. Assim como é dito anteriormente na aplicação subsidiária dos procedimentos previstos em leis específicas. como nós vimos, inclusive, na parte geral do Código Penal e do processo penal. Portanto, é preciso tomar cuidado que nem todos os crimes são da competência do Juizado Especial Criminal, mas a sua grande maioria dos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa são de competência do Juizado Especial Criminal. Ou seja, nos crimes que ultrapassarem quatro anos, eu não vou usar a legislação 9.099 de 1995, aquelas cujas penas não serão superiores a dois anos, eu vou ficar da competência do Juizado Especial Criminal, mas nós temos crimes aqui qualificados pelo resultado, cuja pena é superior a quatro anos, cinco, às vezes mais, doze anos, e, nesses casos, a justiça é comum e, por vezes, vai ter uma procedimentalização especial. Voltamos agora especificamente a analisar cada tipo de injusto penal conforme é tratado pelo Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa prevê, no artigo 97, que deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não impedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Ou seja, característicamente, é um crime omissivo. Deixar de prestar assistência. Mas, vejam, está estabelecido aqui um outro elemento, um elemento normativo. Eu tenho inúmeros elementos normativos. Por exemplo, eu tenho que fazer um juízo de valor, o órgão julgador terá que fazer um juízo de valor para saber se você deixou de prestar assistência à pessoa idosa. Quem é a pessoa idosa? Com a idade igual ou maior a 60 anos. Não é maiores de 65. Não é maiores de 60. Não é igual a 65 ou maiores de 65. Igual ou maiores de 60. Nesse caso concreto, no caso da responsabilização criminal, eu levo em consideração a conceituação normativa descrita lá nas disposições preliminares. Quem é a pessoa idosa para os fins desta lei? Será a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos? Pois, muito bem. Quando é possível fazer sem risco pessoal? Uma outra elementar que o órgão julgador vai ter que se debruçar para saber se a pessoa estava ou não estava em situação de risco pessoal. Porque se ela estiver em situação de risco pessoal, não se configura a figura típica do injusto penal. Muito bem. Fora isso, continuando. Em situação de iminente perigo. Esse perigo é um perigo de verificação abstrata ou um perigo concreto? Mais um elemento a ser valorado, ponderado pelo órgão julgador. Lembrem-se que eu falava no início. O direito penal não cria conduta. O direito penal desvalora condutas. Muito bem. O direito penal desvalora condutas com critérios objetivos. Através da verificação da tipicidade, através da verificação da antijuridicidade, através da verificação da culpabilidade, de acordo com a concepção analítica operacional clássica. De acordo com outros movimentos penais ou de políticas criminais, nós vamos ter outros critérios. Mas, aqui, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, eu vou ter que ponderar sobre a tipicidade fazendo juízos de valor. Por isso que o órgão julgador vai se ver limitado e aí orientado pelos princípios da Política Nacional do Idoso para a configuração típica. E só assim eu posso fazer um juízo negativo de valor acerca da conduta perpetrada. Ou seja, no moderno direito penal, é impossível a presunção de culpa. A responsabilidade deve ser sempre subjetiva. Não posso mais admitir responsabilidades objetivas. É por isso que, a cada fase do tipo de injusto penal, o órgão julgador deverá analisar essas circunstâncias. E vejam, aqui eu tenho um conteúdo variado. Pode ser uma situação de deixar de prestar assistência, pode ser, vem a palavra, ou a disjuntiva, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde. Então, eu tenho um conteúdo variado. E eu vou ter que descrever especificamente a conduta do agente infrator. Não fosse isso. Quando eu retardar, quando eu recusar, quando eu dificultar a assistência à saúde, eu devo fazê-lo sem justa causa. Aqui está mais um elemento normativo que vai ter que ser ponderado e de forma motivada dizer qual foi a falta de justa causa para isso. Não posso presumir. Por mais que eu queira proteger a pessoa idosa, eu não tenho a permissão de presumir culpa. Então, ou não impedir, mais uma hipótese, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, no caso, não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Ou seja, eu tenho uma obrigação, com base na solidariedade social, ou seja, é uma obrigação jurídica, é um dever jurídico, porque eu tenho uma alternativa. Eu posso deixar de fazer tudo isso, mas eu posso complementar, subsidiar, suplantar a minha atitude de deixar de prestar socorro, deixar de prestar assistência, dificultar a assistência, se eu pedir auxílio à autoridade pública. Qualquer autoridade pública. Ou seja, ou não pedir socorro à autoridade pública. Então, você pode não se ver obrigado, porque não foi você, por exemplo, que criou a situação de perigo, e por isso, por solidariedade social, por dever jurídico e não legal, você não tem o dever de impedir o resultado pior. Ponto. São os crimes omissivos, impróprios, ou comissivos de omissão. Não é o caso. Aqui é um caso de omissivo próprio. Você deixar de agir. Você não tem a qualidade de garante. Ou seja, você não tem a evitar o resultado pior. Porém, você tem um dever jurídico alternativo. Pedir socorro à autoridade pública. E se você não fizer, você responde por esse crime. Por isso, nós temos aqui, de acordo com o artigo 97, em relação ao artigo 135 do Código Penal, um conflito aparente de normas penais. O que é isso? Eu, num primeiro momento, posso levar em consideração que, se eu tenho uma situação de omissão de socorro, poderia estar contemplado pelo crime previsto no artigo 135, que é um crime próprio, omissão de socorro próprio, ou, se não, eu posso estar praticando, estar inserido em curso no artigo 97 da Lei 10.741. Para tanto, para resolver esse conflito aparente de normas penais, ao concurso aparente de normas penais, por isso denominado de aparentes, a dogmática jurídica penal oferece uma principiologia própria. Ou seja, eu posso utilizar alguns princípios que são princípios que vão determinar qual é a ação, qual seria a solução viável, possível, para a identificação do tipo de injusto penal. Ou seja, pelo princípio da especialidade, e alguns autores dizem que esse seria o único princípio, que seria o suficiente, para resolver todos os problemas de conflitos aparentes de normas penais, eu vou levar em consideração aqui a tutela que eu busco, a proteção do bem jurídico que eu busco, o agente que tem a proteção integral, a absoluta prioridade. E, neste caso, o estatuto do idoso é muito mais próprio para aquelas pessoas que estão nessa situação e são pessoas idosas, do que, propriamente, uma legislação que tem um cunho mais geral, como é o Código Penal. Logo, pelo princípio da especialidade, eu poderia entender que se aplica, no caso concreto, o artigo 97, quando estiver presente todas essas situações relativas à proteção da pessoa idosa. Porque, se não, residualmente, subsidiariamente, lembra que estava lá no começo do capítulo? Aqui também, como diz lá, no conflito aparente de normas, o princípio da subsidiariedade. Se não for aplicada a norma especial, a norma específica, eu posso ficar com conteúdo residual. E, no conteúdo residual, se for caracterizado o tipo de injusto penal previsto na figura do artigo 135 do Código Penal, a pessoa também pode ser, assim, criminalizada. Muito bem. Esse artigo 97 possui ainda uma majorante, um aumento de pena. Vejam lá no parágrafo único. A pena é aumentada de metade. Se dá omissão, resulta lesão corporal de natureza grave. Então, aumenta 50%. De seis meses a um ano, vai para um ano, a um ano e meio. E triplicada, se resulta a morte. Ou seja, nós temos duas espécies de crimes qualificados pelo resultado. Volto à questão. Como é que se alcançou a lesão corporal de natureza grave? Como é que se alcançou o resultado morte? Aqui, nós temos que levar em consideração, não e pura, simplesmente, a teoria da equivalência das condições, mas, quem sabe, a teoria adequada. Dizendo o quê? Eu posso estabelecer uma relação de causalidade desde que eu leve em consideração os elementos da ação. Ou seja, se a pessoa quis ou assumiu o risco de, ou, quando não, deixou de observar o dever objetivo de cuidado. Se a lesão corporal grave, se o resultado morte não for alcançado por esses elementos subjetivos da conduta, nós temos que atribuir isso ao mero acidente. E quando falamos em acidente em direito penal, é quando não há dolo e quando não há culpa. Ou seja, não determina a responsabilização majorada, como é no caso concreto, se não houver um elemento volitivo da conduta. Artigo 98 do Estatuto da Pessoa Idosa. Abandonar os idosos em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandato. Então, agora aqui, eu tenho a figura do garante. De acordo com o artigo 13, parágrafo 2º, letras A, B e C, essas pessoas estão obrigadas a evitar o resultado pior, principalmente quando elas agem na qualidade de garante. garante. Por isso, se deixar a pessoa idosa no hospital, em entidades ou instituições de longa permanência, e acontecer um resultado pior, eles também se responsabilizam por esse resultado pior. O Estatuto da Pessoa Idosa prevê, no caso de abandono de idosos, é a evitabilidade do depósito de seres humanos em entidades que, por vezes, estão absolutamente inadaptadas para o atendimento protetivo da pessoa em evelhecimento. Por isso, por mais que a entidade de longa permanência seja muito bem estruturada, muito bem organizada, exista habitabilidade, acessibilidade, não é só por esse motivo que as pessoas obrigadas, por lei, possam lá deixar as suas pessoas idosas. As pessoas idosas pertencem, como qualquer outro membro familiar, a um núcleo familiar. E o responsável, seja um adulto ou um núcleo familiar, não pode abandonar esta pessoa em uma entidade. É isso que pretende proteger, este é o bem jurídico em torno do qual fora criminalizada esta forma de ação. É impossível estabelecer qualquer forma de proteção, por melhor que seja, através do abandono. Nesse sentido, vamos ouvir agora a segunda pergunta elaborada pelos nossos alunos. Professor, meu nome é Ernesto Lazari e a pergunta é, qual é a natureza jurídica da ação penal destinada à apuração dos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa? Meu caro Ernesto, como já havia dito antes e agora reforça a cada análise dos tipos penais, a ideia de que é necessária a intervenção ministerial independentemente de qualquer condição. Por isso, a natureza jurídica da ação penal é de iniciativa pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público é o Dominus Littis, é o autor que tem legitimidade para a persecução penal e a persecução penal, a apuração da responsabilidade penal, ela não depende de qualquer condição, ou seja, de representação da vítima ou qualquer outra manifestação que impeça, por vezes, quando não é obtida, a intervenção ministerial. Por isso, as ações penais nos crimes praticados contra a pessoa idosa são de iniciativa pública, incondicionada, como expressamente está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos voltar ao Estatuto da Pessoa Idosa para analisarmos os demais tipos penais que mais nos chamam a atenção para a proteção da pessoa idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa elenca ainda uma figura de importância na responsabilização em razão desses resultados que são altamente lesivos. Então, vamos ver o que diz o artigo 99 quando se expõe a perigo a pessoa idosa em razão de determinadas condutas violentas. Diz lá, expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica, vamos dizer também a social, do idoso, submetendo-o a condições desumanas e degradantes ou privando-o de alimentos ou cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. Esse tipo penal, como nós já dissemos, além dos elementos objetivos, além dos elementos subjetivos, ele tem uma gama enorme de elementos normativos que são elementos que demandam uma interpretação, uma valoração do órgão julgador. Estabelece aqui também obrigações legais que determinam a vinculação, estabelece uma relação de causalidade normativa entre a pessoa que expõe a perigo quando está principalmente obrigado a cuidar da pessoa idosa, aos cuidados indispensáveis. Então, surge outra vez a figura aqui do garante que deveria evitar o resultado pior. Mas, não só isso, nós temos um tipo alternativo com várias possibilidades de ofensa, de violência aos direitos que são protegidos pelo estatuto da pessoa idosa. Então, expor a perigo a integridade física, psíquica, a saúde, as condições que são desumanas, as condições degradantes, isso vai depender de um juízo de valor, o que é desumano, o que é degradante, o que é vexatório, o que é cruel, tudo isso vai ter que ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Privando de alimentos fica um tanto quanto mais claro, então, ele tem um alimento e o regime alimentar da pessoa idosa não é como o regime alimentar de uma pessoa adulta, por exemplo, ou mesmo de uma criança, é preciso haver um equilíbrio. E fora isso, por exemplo, os cuidados indispensáveis. Exemplo de cuidados indispensáveis, administração do horário para tomar os medicamentos que são necessários, a sobrevivência, ao tratamento médico, que foram determinados por receituário, prescrição médica. Esses são cuidados indispensáveis, com a higiene, com a habitabilidade, com a acessibilidade, a um conforto psico-emocional do idoso, não fazer chantagem emocionais com a pessoa idosa e assim por diante. E, de igual maneira, eu não posso sujeitar a trabalho excessivo, inadequado. Eu vou depender, inclusive, aqui na legislação trabalhista para poder descrever a condição e a capacidade física da pessoa idosa com a atividade laboral que lhe fora determinada, ainda que haja uma regulamentação legal, que haja uma contratação lícita. A pena, a pena no sistema básico, sem resultado pior, é de competência do Juizado Especial Criminal. A ação continua sendo pública e incondicionada, mas a competência do Juizado Especial Criminal. Não fosse isso, o parágrafo primeiro prevê uma qualificadora. Ela muda a pena mínima e a pena máxima. Diz que, se resultar lesão corporal grave, de natureza grave, a reclusão passa a ser de um a quatro anos. Imagine, se for uma lesão corporal de natureza grave, eu não estou no Juizado Especial Criminal, mas aplico a legislação da 9.099 de 95, conforme fora descrito no começo do capítulo. Então, nesse caso, eu mudo o sistema de penas, o sistema mínimo deixa de ser dois meses, passa a ser um ano, a pena máxima deixa de ser um ano, passa a ser quatro anos, então, houve um agravamento no sistema de penas, mas mesmo assim, vai ser imperativo que se utilize subsidiariamente a processualística do Juizado Especial Criminal, mas não tem a competência jurisdicional. Muito bem, o parágrafo segundo traz uma outra qualificadora, um crime qualificado perreluzado. Já vimos a primeira hipótese que é a lesão corporal grave e a segunda hipótese, quando resulta a morte, neste caso aqui, a reclusão é de quatro a doze anos. Então, nós temos aqui uma outra ritualidade processual, nós vamos ter um outro lugar, uma outra competência jurisdicional para apuração, crimes contra a vida, e lá, então, será adotada a medida judicial certa. Nesse caso aqui, com a exposição de perigo que resultou, que houve o resultado morte, a responsabilização penal será diferenciada, de acordo com a processualidade penal específica para a matéria. Muito bem, ainda se constitui crime no artigo 100, punível com reclusão de seis meses a um ano, e aí vem inúmeras hipóteses, é uma outra forma de se estabelecer responsabilização criminal com previsão de tipos de injusto penal completamente distintos daquele que comumente se aplica na lei penal brasileira. Diz lá, genericamente, constitui-se crime punível com reclusão, reclusão de seis meses a um ano. Obstal o acesso a alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Cuidado! É muito interessante o inciso 1 do artigo 100, por quê? Porque determinados cargos públicos, carreiras públicas, têm algumas restrições em razão da idade, mas são restrições legais. São restrições que demandam, por exemplo, a capacidade física. Determinados procedimentos de que já não mais a pessoa idosa possa ter esta habilidade, esta habilidade. Portanto, nem sempre este obstáculo o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade possa ser configurado crime. Será configurado crime quando não houver aquela restrição legal. Se houver uma previsão legal, não vai se caracterizar crime. Agora, não é por isso que qualquer serviço público, qualquer cargo público, por razão da idade, seja limitado o acesso só em razão da idade que não determine uma outra condição, por exemplo, de limitações capacitantes. É preciso, então, que o idoso não tenha qualquer restrição para acesso a cargo público só pela razão da idade, mas, em razão da atividade a ser desenvolvida, pode ser que seja limitado o acesso em razão não só da idade, mas também da sua capacidade física. negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Então, já não estou na dimensão pública do cargo público, da vida pública, agora estou na relação privada, na dimensão privatística das relações de trabalho. Pois, muito bem, eu não posso negar emprego ou trabalho usando só por motivo a idade. Volta às advertências, dependendo da atividade a ser desenvolvida, pode ser que não haja capacidade física, psicossocial do idoso. É uma outra história. Mas, nesse caso, negar pura e simplesmente emprego em razão da idade, não, pessoa idosa, eu não trabalho, pessoa idosa, é muito esquecida, eu não gosto, não tenho uma imagem boa para relacionar-se ao meu produto. Logo, isso caracteriza crime. E, se for caracterizado crime, será responsabilizado criminalmente. O artigo 100 continua. O inciso 3º diz, recusar ou retardar ou dificultar, então, tem um tipo alternativo, um tipo de conteúdo misto, atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Também é crime punível. Deixar de cumprir ou retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude essa lei. Eu tenho uma outra concorrência de normas penais. Eu poderia ter um crime aqui de desobediência e, na verdade, eu tenho um crime específico que é próprio do estatuto da pessoa idosa. É deixar de cumprir uma ordem judicial em ação civil. Em ação civil que está prevista no estatuto da pessoa idosa. Então, pelo princípio da especialidade, eu resolvo o conflito aparente de normas penais utilizando a verificação se trata-se ou não de interesse da pessoa idosa com ações próprias previstas no estatuto da pessoa idosa. Recusar, retardar, omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo, inciso 5 do artigo 100. Olha, é muito comum órgãos do Ministério Público, órgãos de execução ministerial, solicitarem, usar essa expressão, solicitar, apesar do poder requisitório, informações às secretarias públicas, estaduais, municipais, assistência social, às vezes, da saúde, e ser mal compreendido e obstado na sua investigação e apuração sob o argumento de que se estaria a envolver condição que é privilegiada, que é protegida pela privacidade e intimidade. Como disse, o Ministério Público, quando foi fazer uma intervenção, ele busca a proteção da pessoa idosa. E se esses documentos, certidões, laudos, técnicos, avaliações médicas, atestados médicos forem preponderantes para caracterizar a justa causa, para que o promotor de justiça possa atuar, é necessário que a empresa pública, que a prestadora de serviço, que o particular que atenda o serviço público, preste essas informações, porque, senão, poderá não só prejudicar o direito da pessoa idosa, mas também incorrer em crime. O Ministério Público não tem a menor intenção em criminalizar a todos que não colaborem com a proteção da pessoa idosa. Pelo contrário, o Ministério Público quer a colaboração de todos em prol da pessoa idosa. Se a entidade presta atendimento e tem fichas, conteúdos, relatórios, declarações, avaliações, isso é importante para o Ministério Público e só por isso ele pede e fica sob o segredo e o sigilo para que ele proponha a ação de proteção. Não seria outro motivo. Por isso, quando o Ministério Público requisita informações relativas, ainda que seja a privacidade e intimidade do idoso, ele também se responsabiliza administrativa e criminalmente pelo vazamento dessas informações que são informações veladas, mas são necessárias para a dedução da ação civil. Nesse caminho, vamos ouvir mais uma pergunta que os alunos formularam sobre o tema. Olá, professor. Eu sou a Lígia Gonçalves. Gostaria de saber qual é a destinação legalmente prevista do orçamento da Seguridade Social referente à pessoa idosa. Vamos lá. Lígia nos pergunta sobre as dotações orçamentárias. Estamos tratando sobre os crimes, mas logo à frente vamos começar a cuidar disso e essas dotações orçamentárias, elas devem ser destinadas a programas de assistência à proteção ao idoso. E no começo, essas dotações orçamentárias, qualquer recurso que fosse encaminhado a esses fundos e o fundo foi criado muito tempo depois, quando foi regulamentado todos os conselhos, então, através da Lei 8.842, de 94, os conselhos foram reorganizados, o Conselho Nacional do Idoso e assim por diante. A política nacional do idoso, por exemplo, não entrou em vigor, porque não tinha os conselhos, os conselhos só vieram à lume para uma regulamentação de 2004. Ou seja, nos conselhos são os órgãos gestores da destinação orçamentária. Como órgãos gestores desses recursos que são alocados ao Fundo Nacional da Pessoa Idosa, ao Fundo Estadual da Pessoa Idosa, ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa, cada um dos conselhos, o Conselho Municipal, o Conselho Distrital, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional, são os gestores da programação na formulação de políticas públicas na área do idoso e do encaminhamento desses recursos que vêm por dotações orçamentárias vinculadas em projetos de proteção da pessoa idosa. São projetos de inclusão social. Então, os recursos, as doações, as dotações que são encaminhadas ao Fundo Nacional, ao Fundo Estadual, ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa, são geridos, tem por gestor público, os conselhos. Os conselhos municipais, distrital, estaduais e nacional, eles são órgãos deliberativos. Órgãos deliberativos das políticas públicas sociais na área relacionada à pessoa idosa. Portanto, a constituição desses conselhos deve ser paritária. Como é? Uma parte pela representação popular, pela sociedade civil e outra parte do conselho é formada pelos órgãos públicos vinculados por suas secretarias e ministérios relacionados à área da proteção da pessoa idosa. Ou seja, há aqui, verdadeiramente, a participação popular na beliberação, na formulação de políticas públicas. e todas as decisões dos conselhos, inclusive sobre a aplicação dos recursos que lá são alocados no fundo dos direitos da pessoa idosa, são políticas públicas vinculantes. Já temos casos de afastamento de gestores públicos judicialmente determinados porque não atender as políticas dos conselhos. Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, o Conselho do Distrito Federal e o Conselho Nacional da pessoa idosa, eles têm caráter de resolução. As deliberações serão objetivadas em resoluções, por exemplo, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa tem resolução número 12 que cuida da contratação, do contrato que deve ser firmado obrigatoriamente entre a entidade de atendimento e a pessoa idosa no caso de abrigamento, no caso de abrigo, no caso de acolhimento em relação à prestação de benefício continuado. Então, isto é uma regulamentação, uma política pública que todos estão vinculados a obedecer, principalmente os dirigentes de entidades de atendimento, os gestores das unidades de atendimento que poderão ser responsabilizados pela má utilização também de verbas públicas, recursos públicos que foram encaminhados através de projetos e programas que foram deliberados pelos conselhos dos direitos. Então, os conselhos dos direitos da pessoa idosa são órgãos deliberativos que estabelecem resolução porque fazem a formulação e acompanham a execução das políticas sociais públicas especificamente destinadas à pessoa idosa. Voltamos ao estatuto da pessoa idosa para verificarmos as demais figuras típicas e adentrar nesta matéria específica relacionada aos conselhos e às alterações legislativas com a de venda da lei 10.741 de 2003. O estatuto da pessoa idosa além das figuras típicas e eu ressalto uma última e importante figura também cuidou da alteração de inúmeras figuras legislativas de inúmeras alterações da legislação pertinente à pessoa idosa. O artigo 107 da lei 10.741 de 2003 fala da coação coagir de qualquer modo o idoso a doar a contratar testar ou otorgar procuração a pena aqui também ultrapassa os cinco anos logo não fica sob a égide do juizado especial criminal a competência jurisprudencial jurisdicional não se aplica o procedimento da lei 9.099 e 95 mas o processo penal como está estabelecido no seu código então esse artigo está fora são os poucos artigos que ficaram fora daquelas previsões iniciais relacionadas no início do caput deste capítulo muito bem as disposições finais e transitórias relacionadas ao estatuto da pessoa idosa traz alterações legislativas significativas por exemplo com uma agravante genérica que está no próprio artigo 61 do código penal quando se pratica também crimes contra maiores de 60 anos vamos voltar lá no início do estatuto da pessoa idosa diz pessoa idosa para efeitos dessa lei a pessoa com idade igual ou superior a 60 agravante genérica só para maior de 60 então quem tem 60 não está contemplado então alto lá preste atenção penso que é um equívoco legislativo faltou aqui um pouquinho mais de técnica apurada para poder dizer a pessoa idosa a pessoa idosa é considerada legalmente e assim seria fácil estabelecer esta medida de proteção inúmeras outras alterações legislativas foram levadas em consideração mas é preciso chamar atenção principalmente para o final da lei onde há alguma preocupação também de ordem tributária vejamos lá nós temos o orçamento da seguridade social os recursos são necessários para programas e ações em prol da pessoa idosa o artigo 115 depois é necessário fazer censos demográficos que são isso para a gente ver a quantidade dessa população idosa fazer as projeções para o futuro a população idosa tem crescido no Brasil é muito importante nós projetarmos as políticas sociais públicas também para essa área preparar o país para o envelhecimento da sua população é uma preocupação inclusive mundial e fora isso prestar atenção muito mas muita atenção na vacácia e o led principalmente para as responsabilizações criminais vejam lá esta lei entrou em vigor 90 dias depois é 1º de outubro de 2003 invariavelmente ela entraria em vigor 1º de janeiro de 2004 com exceção do caput do artigo 36 que diz lá que só vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2004 para que? para fins de tributação respeitar o princípio da anterioridade da anualidade portanto cuidado quando forem tratar com o direito da pessoa idosa porque o estatuto da pessoa idosa assim como a constituição da república são as leis de regência dessa área e não podem ser ouvidadas não podem ser esquecidas sob pena de nós cometermos graves omissões no cuidado no tratamento da pessoa idosa meus amigos eram esses os meus breves comentários acerca do direito da pessoa idosa que é um campo ainda ser muito explorado não só pela política não só pela legislação mas principalmente pela área da jurisprudência das decisões judiciais de ocupar os lugares públicos da espacialidade da palavra e da ação muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito a obaiastf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma